Bom dia meus irmãos, a todos que nos acompanham também em casa, em vários lugares, através do sistema Canção Nova de Comunicação, bom dia para vocês, domingo, dia do Senhor, estamos juntos para celebrar ressurreição, para celebrar restauração e reconstrução da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, é de fato uma bênção estar aqui. Nós estamos vivendo essa experiência do primeiro acampamento para campistas aqui na Canção Nova, esse acampamento nacional, porque não mundial, porque tem gente acompanhando em outros países através da Canção Nova e a gente está muito feliz de poder partilhar toda essa experiência de amor, de transformação, de renovação da nossa vida, da nossa história. O plano de Deus, é isso que vamos falar hoje, mas quando se fala de plano de Deus, nós não podemos esquecer dos planos maiores, dos mais importantes, aqueles planos que mudaram a vida da história da humanidade, o plano de criação do Pai, que cria a humanidade, que cria a terra com o seu amor, sua bondade, sua perfeição, sua generosidade, o plano de salvação que o Dunga nos falava ontem aqui, tão bonito quando o Pai envia seu Filho para nos salvar, de tal maneira Deus amou o mundo, que nos deu o seu Filho único para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Filho que foi enviado para nos salvar, esse plano, tudo isso é amor, é planejado, não é ocasional, não é uma coisa de última hora, não é uma coisa arrumada assim, de repente, não é planejado, é querido, é desejado, é fluente do coração de Deus, assim também como o plano de santificação, em que o Espírito Santo edifica em nós a sua presença. o plano de santificação que também envolve, engloba a igreja católica, apostólica, romana, a igreja que Cristo edifica sobre os apóstolos, então tudo isso é plano de Deus, a igreja é plano de Deus, salvação é plano de Deus, a criação é plano de Deus, mas também não podemos deixar de acreditar e falar do plano pessoal que Deus tem para cada um de nós. então eu quero declarar aqui em tom profético, Deus de fato tem um plano para você, você é plano de Deus, todos esses planos que são os planos mais importantes, o plano maior, o plano maior, não tira a dignidade, a honra, a importância do plano que Deus tem na sua vida pessoal, então bate no peito e fala, Deus tem um plano para mim, o quanto você acredita nisso, o quanto você tem certeza de que Deus, todo poderoso, criador do céu e da terra, pensa em você, planeja em você, que você é o assunto das conversas de Deus Pai com Deus Filho, até quando nós vamos ficar sofrendo, nos agonizando, nos transtornando, ficando ansiosos, porque parece que nossa vida é improvisada o tempo todo, não, Deus tem um plano para você, é claro que Deus também nos concede a graça de planejar e temos que fazer isso, quem não tem planos, quem não tem metas não sabe para onde vai, quem não tem meta, qualquer lugar é lugar, então se você tem planos, você não está transgredindo a lei e nem a vontade de Deus, até porque a palavra de Deus no livro de provérbios, no capítulo 16 vai dizer assim, cabe ao homem fazer projetos no seu coração, mas é do Senhor que vem a resposta, porque na verdade, Deus na sua bondade e amor, ele planeja a minha vida, ele quer meu bem, ele tem para mim um projeto de amor, ele tem uma vontade sagrada, São Geraldo dizia assim, eu quero fazer o que Deus quer, mas eu também quero querer o que Deus faz, porque ele faz tudo perfeito, e quando ele olha para mim, Deus planeja a minha vida, e muitas vezes, os meus projetos, quando eles são entregues aos planos de Deus, o Senhor vai desenvolvendo então na nossa vida o seu querer, que é para o nosso bem, eu sempre tenho dito para as pessoas que nós parece que vivemos o tempo todo de necessidade, porque a gente precisa, então todo o nosso esforço, muitas vezes vem da necessidade, a gente come porque precisa, a gente dorme porque precisa, a gente trabalha porque precisa, a nossa vontade nasce da nossa necessidade, eu vou repetir para você guardar, a nossa necessidade, ela gera em nós uma vontade, ou seja, o nosso querer, nossa vontade nasce da necessidade, você pode repetir isso, minha vontade nasce da minha necessidade, então eu tenho vontade daquilo que eu preciso, agora a vontade de Deus, ela nasce da onde, se Deus não precisa de nada? Deus é absoluto, ele não necessita de nada, ele é por si só, da onde nasce a vontade de Deus? Porque minha vontade nasce do que eu preciso, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso comprar, eu preciso vestir, eu preciso ter a família, eu preciso amar as pessoas, eu preciso, então o meu querer nasce daí, mas da onde nasce a vontade de Deus, se ele não precisa de nada? A vontade de Deus nasce do seu amor, Deus só quer aquilo que na verdade ele ama, ele nunca vai querer fazer algo que seja contrário do seu amor, por isso você pode ficar tranquilo, Dom Bosco já dizia, a vontade de Deus é poderosa para me fazer feliz, pensa nisso, porque às vezes nós temos medos de fazer a vontade de Deus, porque nos ensinaram numa estrutura de pensamento que parece que o tempo todo a gente só vai ser feliz fazendo o que a gente quer, e aí o adolescente já cresce com essa ânsia, eu preciso fazer o que eu quero, porque ele não pode fazer o que ele quer quando criança, ele não faz o que quer toda hora, então ele acha que quando crescer, fazer o que quer, vai lhe dar toda a felicidade do mundo, não é verdade, na verdade nós vamos ser felizes quando fizermos a vontade de Deus que está dentro do projeto que ele tem para nós, agora é claro, nesse momento nós já começamos a falar de pessoas que já estão na vida, na história, quantas coisas já aconteceu com você, o plano já está em desenvolvimento, não vai acontecer, já está acontecendo, a tua história já existe, e quantas coisas dentro dessa história saiu errado, não saiu como os planos, e posso até dizer para você, não tenha medo de assumir isso, às vezes nem saiu como Deus queria, não foi como Deus queria, a morte por exemplo, não foi como Deus quis, sabedoria capítulo 2 diz que a morte entrou no mundo por inveja do demônio, Deus não criou a morte, ele não tem cumplicidade com a morte, a prova disso no novo testamento que Jesus chora quando Lázaro morreu, no capítulo 11, versículo 35 de João, quando ele chora ele mostra que não queria aquilo, o choro dele dizer, eu não concordo com isso, eu não queria que fosse assim, mas acontece, o pecado por exemplo, não foi como Deus quis, quantas coisas aconteceram na nossa vida que não foi projeto de Deus, mas nem por isso Deus deixou de planejar para a gente, nem por isso Deus deixou de olhar para você, e planejar a sua história, e de poder ter um plano, mesmo quando as coisas deram errado, mesmo quando eu caí no lamaçal, que eu pequei, que eu acabei perdendo um ente querido, que eu acabei errando numa escolha, Deus não desiste de mim, e o que ele disse para Jacó é muito forte, Gênesis 28, 15, Jacó, eu vou estar com você, por onde quer que fores, e não te abandonarei, até cumprir na tua vida, o meu plano, se preciso for, te reconduzirei, por quê? Porque a gente se perde as vezes, veja que forte isso, eu vou estar com você, essa é a nossa maior riqueza, Deus conosco, muitas coisas podem não sair como eu planejei, ou como você planejou, muita gente aqui conhece a minha história, eu me casei e fiquei viúvo muito recente, assim que eu me casei, um ano e oito meses, eu estava viúvo já e pai de uma menina de seis meses, eu fiquei viúvo com 23 anos, não foi como eu planejei, vocês imaginam, eu namorei cinco anos a Erika, você imagina que eu me namorei com ela, e aí eu falei assim, bom, se ela morrer, eu tenho um plano B, não, ninguém casa pensando que a esposa ou o esposo vai morrer, mas aconteceu, e aconteceu aonde? Na história do Rodrigo, como acontece na nossa história, acontecimentos tristes, coisas que nós não queríamos, e posso dizer para você, Deus também não quer, e nessa hora com a nossa riqueza, é o que Deus garantiu a Jacó, e durante toda a história da Bíblia, do povo de Deus, eu posso aqui citar alguns, Isaías 43, versículo 5, não temas, eu estou contigo, eu sou o santo de Israel, o seu salvador, Deus nunca disse assim, ó, não vai acontecer nada de mal, eu estou com você, não, ele fala, fica tranquilo, seja o que for que acontecer, eu estou contigo, é o que ele prometeu na sua ascensão, em Mateus capítulo 28, eu estou indo, mas vou ficar com vocês todos os dias, até a consumação do sexo, eu estou convosco, o que o anjo diz a Maria na anunciação da encarnação do verbo? o Senhor é, o Senhor é contigo, ele não disse assim, olha Maria, você está garantida, nada vai te acontecer, vai tudo correr bem, transcorrer muito bem, perfeitamente, nada vai sair do lugar, você vai ser super protegida, e você vai ser muito assim, uma esteira vai te levar, você nem precisa, só abra o olho e levanta, uma esteira vai te levar, vai te trazer, você vai ser assim, levada nas asas dos anjos, não, ele disse, Deus é contigo, muitas coisas aconteceram na história de Maria, por exemplo, não foi ideia de Deus, gente, o genocídio de Herodes, não foi ideia de Deus, Deus não quis isso, de repente um rei tirano, um líder de uma região, decide matar Jesus, porque sente-se ameaçado, o seu reinado, o seu poder, e aí ele manda matar todas as crianças, de uma certa idade para baixo, para aniquilar e tentar então com isso matar aquele que eles estão dizendo que é o filho de Deus, o rei dos reis, isso foi ideia de Deus não, gente, e nisso, Deus tem que ter um plano, e ele tem, e o que ele diz, José, capítulo 2 de São Mateus, versículo 13, levanta, se levanta porque estava deitado, de noite, devia estar dormindo, levanta, era noite, pega a mãozinha, a mulher, o menino, e parte para o Egito, isso é plano de Deus, plano, projeto, para proteger a sua família, José não pensa meia vez em viver o plano daquele momento, porque não estava nos projetos de Deus, que aquele homem fosse matar a criança, gente, isso é inadmissível, eu fico muito triste quando escuto as pessoas falarem assim, Deus quis assim, quem disse isso, se a vontade de Deus nasce do seu amor, quem disse que Deus queria que aquelas crianças morressem, mas já que esse homem tirano tem a liberdade, o livre-arbítrio de querer decidir assim, eu vou então agir na vida do meu povo, bate no peito e fala, Deus tem um plano para mim, então agora diga com mais convicção, age na minha história assim, porque muitas vezes o inimigo se levanta contra os projetos, o mundo se levanta contra os projetos, e as coisas tristes acontecem, e por isso você não pode ficar desanimado e nem perder a sua fé por causa disso, coragem, eu posso falar aqui de algumas personagens da Bíblia que vai nos ajudar a nos colocar dentro da história, um deles é Sara e Tobias, a palavra de Deus diz exatamente assim, presta atenção, do jeito que está aqui eu vou ler para você, não está nas mãos dos homens penetrar os designios de Deus, mas todo aquele que honra a Deus tem certeza que sua vida se for provada será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, que se houver castigo haverá também acesso a vossa misericórdia, porque vós Senhor, atenção, porque vós Senhor não vos comprazeis na nossa perda, Deus não quer, não se compraz, quando a gente perde o livro de Lamentações, vai dizer isso também no capítulo terceiro, Deus não se alegra com a perda dos seus, com o sofrimento, com a agonia, com a aflição dos seus filhos, não se alegra, não tem alegria em Deus por causa disso, Ele não se compraz em nossa perda, após a tempestade, mandais a bonança, mas nós não estamos falando de um verso romântico aqui, nós estamos falando de um plano de Deus, ou seja, se você enfrentar tribulação na sua vida, tempestades, se acabar acontecendo do barco encher d'água e ser assolado pelos ventos, a quase ficar afundando, se você caminhando sobre as águas, acabar naufragando e afundando por causa de medo, não temas, Deus tem um plano para você, para salvar a sua vida, a tua história, para te resgatar, é isso que nós temos que acreditar, Sara está dizendo diante de Deus, uma oração, essa oração é de Sara, a mulher que foi casada sete vezes e ficou viúva sete vezes na lua de mel, por um demônio que chamava Asmodeu, que matava todos os seus maridos, meu Deus do céu, que coragem do quinto, não é não? Que coragem do quinto, e o que dizer do sexto? E o sétimo então? Não é não? Mas o que dizer do oitavo? Porque teve o oitavo, o Tobias, eu vou dizer uma coisa para você que ele ficou com medo, porque quem não ficaria, né? Tobias está sendo conduzido por Deus, de repente ele encontra uma mulher e o anjo fala para ele assim, ó, é essa aí que você vai casar, a história dela era famosa, embora não tinha redes sociais, não tinha celular, correio, nem fofoqueiro acho que tinha naquela época, mas é assustador, esta é a mulher que se casou sete vezes e ficou viúva, é, a própria criada de Sara, a própria criada, um dia Sara chamou a atenção dela, está na Bíblia, Sara chamou a atenção dela de um serviço que ela fez mal feito, ela falou assim, ué, você mata os seus maridos agora que quer matar eu também? Está na Bíblia, você vê a humilhação que ela passava, terrível, aconteceu, fala comigo, aconteceu, é história querido? Não queria, Deus não queria assim, e é nesse momento que Sara começa a aclamar e falar, eu acredito nisso, depois da tempestade, vem, tem um plano, não acabou, nada está perdido, tem gente que fala assim, nem tudo está perdido, muda sua frase, não é nem tudo está perdido, nada está perdido, porque o Deus de Israel pode restituir tudo aquilo que tiraram de você, e mesmo que nós não somos capazes de alcançar e de ter entendimento, Deus está planejando o tempo todo, é uma heresia nós dizermos que Deus foi criador, não, Deus não foi criador, Ele é criador e continua criando, Deus não para de criar, é próprio do Pai isso, e o tempo todo ele planeja, a prova disso é a parábola do filho pródigo, do evangelho de São Lucas, quando o filho volta, ele encontra roupa nova, anel, sandália, uma festa, um novilho já gordo, gente, o novilho não engordou da meia noite às seis da manhã, Deus já vinha planejando, engordando no novilho, já costurando a sandália, já preparando a roupa, já guardando as coisas da festa, pensa nisso, ele planejava a volta do seu filho, ele não quis que o seu filho fosse embora, mas quando foi, não parou de querer bem, de amar, de esperar e de estar o tempo todo se preparando para a sua volta, Deus tem um plano para você, mesmo quando as coisas se estragaram, e aí, olha que bonita a conclusão, depois da tempestade, mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria, ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito, agora pasmem, olha só, essas duas orações, porque Tobite rezou e Sara também rezou, Tobite pai de Tobias, as duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória de Deus Altíssimo, um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor, veja, eles oraram a Deus, para que o Senhor pudesse intervir na sua história, pensa nisso, é isso que devemos fazer, em vez de ficar perguntando para Deus, porquê, 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 porquê comigo? Reza a Deus e fala, Senhor, aconteceu isso, olha o que aconteceu comigo, aconteceu, o Senhor pode me ajudar? Entra na minha história e me ajuda, em vez da gente ser arrogante e ficar querendo justificar-se diante de Deus, porquê comigo? Porquê eu? Tem gente que pensa que fé é algo para nos inzentar dos problemas, não, a fé não é para te inzentar dos problemas, a fé é para que você possa ir além deles, superá-los, é para que você confie que Deus tem um plano para você pessoal, e o que aconteceu te aborreceu, te entristeceu, quebrou suas pernas, paciência, mas existe um Deus que te ama, e Ele pode entrar na tua história e mudar ela, e te fazer vencedor, e fazer uma história linda, para servir de testemunho, para levantar a vida de muita gente, você tem que acreditar nisso, isso é confiança, você não é obrigado a crer nisso, mas você é chamado a crer nisso, é chamado a crer que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, porque os que amam a Deus nunca serão decepcionados, o livro do Eclesiástico, capítulo 36, diz que o Senhor não deixa que aqueles que creem nele sejam confundidos, não vai ser, agora é preciso saber esperar, e o extraordinário dessa passagem sabe qual é? o extraordinário, é que eles oraram e foram ouvidos, fala comigo, oraram e foram ouvidos, só que aí começa toda a história, capítulo 4, 5, 6, agora que começa a história, olha que lindo, a oração foi ouvida, só que agora que o Tobias vai sair, agora, agora que o Tobias vai sair em viagem, enviado pelo pai, agora que ele vai viajar, passar pelas provas, encontrar o peixe grande que quer engolir ele, aí que ele vai encontrar Sara no caminho, vai pegar o dinheiro do cara que devia pro pai dele, vai se desenrolar, porque Deus tem um plano pra mim, acredita nisso, agora a gente reza diante de Deus, a gente fica desesperado, parece que então, se Deus não fizer naquela hora, ô querido, escuta o que eu vou dizer, a igreja católica nos ensina a acreditar que Jesus é o Senhor da história, ele age na história, ele já ouviu a sua prece e vai agir na história, eu quero trazer pra você aqui o capítulo 6 de São João, quando Jesus está diante da multidão, versículo 5, ele fala assim, João, ele, Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha até ele, viu que estavam famintos, viu, naquele momento disse a Filipe, Filipe, onde compraremos pão pra essa gente toda, Filipe falou, Jesus não dá, nem 200 denários seria o bastante pra alimentar essa gente toda, ele falou assim, olha como João narra, ele falou assim, para experimentar o Filipe, mas ele já bem sabia o que havia de fazer, gente, posso falar uma coisa pra você, você não tem um Deus de improviso, você tem um Deus de planos, e um Deus que cumpre seus planos com fidelidade, Deus está olhando pra você, ele sabe o que vai fazer, ele já sabe, eu quero pôr a mão na Bíblia e profetizar sobre a sua vida, aqui não é questão de sugestão, eu não vim aqui para dar sugestão na sua vida, nem opinião, até porque sugestão não muda a vida de ninguém, opinião menos ainda, nós estamos aqui para profetizar sobre a sua vida, e esta palavra é para a sua história, olha, Deus está nos experimentando a cada dia, no bom sentido, não para nos colocar em risco, em ridículo, em humilhação, nos experimentando para nos fazer crescer, para aumentar a fé, a esperança, mas ele já bem sabe o que tem que fazer por você, e ele vai fazer, ele já sabe, acredita nisso, e isso é um Deus de planos, e um Deus fiel, que não volta atrás do que diz, confia nisto, por favor, e para de sofrer, de ficar agonizado, como se, meu Deus, o que vai ser agora? Agora, Deus bem sabe o que tem que fazer, João capítulo 6, leia lá, escreva isso na sua casa, ele dizia isso a Felipe para experimentá-lo, mas ele já bem sabia o que havia de fazer, tanto é que ele já estava com a logística pronta, ele falou para o povo assim, senta, divide em grupo de 50, me traga o menino, 5 pães, 2 peixes, entendeu, graças ao pai, já tinha até o sexto, recolhe os que sobrou, sobrou 12 sextos, olha minha gente, Deus tem um plano para você, para a sua história, para a sua vida, eu sinto de profetizar sobre a sua história isso, muitas pessoas vêm nos encontrar e dizer, Rodrigo, puxa vida, estou vivendo essa dificuldade, e tanta coisa, e adultério, e famílias separadas, e problema com o pai, e rejeição, e tantas coisas espirituais, falsas doutrinas, gente, não é todo mundo, pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas lá para trás, lá nos nossos antepassados, tanto é que a gente faz muito cura entre as gerações, sim ou não, quebra de maldição, lá para trás, foi tanta coisa errada que foi feita, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém, e nem falando que com você foi assim, mas muitas pessoas, tem na sua linha genealógica, dos seus antepassados, coisa que foi feita muito errada lá para trás, idolatria, falsas doutrinas, e assassinato, e suicídio, e separação, e adultério, mas foi tanta coisa errada, tanta maldição, que sobrou até para a nossa geração aqui, mas não fique triste, porque você aceitou Jesus no seu bendito acampamento, e naquele dia que Jesus entrou na tua história, naquele dia que Jesus entrou na tua história, você disse para ele, a partir de hoje você é o senhor de tudo, e você entregou para ele, lembra da entrega? Você abraçou ele, entregou para ele, entregou a sua vida para ele, ele entrou na tua história, então ele disse assim, agora deixa comigo, eu tenho um plano para você, gente, Deus vai derramar tanta graça sobre essa geração, mas tanta graça, tanta graça, tanta graça, tanta bênção, tanta chequená, que é a graça de Deus manifestada por sua presença, tanta graça, que vai sobrar para as próximas doze gerações, de bênção, de graça, de destruição, de cura, de milagres, é para sobrar, hoje, hoje, nós falamos de uma geração passada, que talvez por falta de fé, por idolatria, por falta de conhecimento de Deus, nos trouxe tantos transtornos, mas a nossa geração futura vai falar de nós, que nós somos o povo que aceitou Jesus como o senhor da nossa história, e isso é para a descendência futura também, isso é plano de Deus, é isso que Sara está dizendo, não acabou, ainda tem mais, fala para o teu vizinho, está difícil? Olha nos olhos dele e fala assim, não acabou, ainda tem mais, tem mais porque Deus tem um plano para você, e o que acontece com a história de Sara e Tobias? Sara é libertada da maldição, sim ou não? Tobias é dado para ela, sim ou não? E além de tudo, olha o plano de Deus, o Tobias estava mal de grana, gente, porque o Tobite, a pomba fez cocô no olho dele e ficou cego, naquela época não tinha assim, ganhado, afastado, um trabalho não ganha, e aí o que acontece? Ele parou o trabalho, ficou ruim de grana, aí falou para o filho dele, tem um cara que me deve lá, vai lá buscar lá, aí o filho dele foi, mas não era muita coisa, e o pai da Sara era rico, e o que o pai da Sara falou, você vai casar com a minha filha? Vou, então como eu não tenho menino homem, como diz minha avó, menino homem, como eu não tenho filho homem, a herança é tua, o cara voltou casado, a menina foi liberta da maldição, ele voltou com dinheiro, e ainda levou o remédio, pôs no olho do pai, e o pai não ficou curado? É plano de Deus, nada está acabado, Deus tem um plano para você, pensa nisso, para de se sentir azarado, para de se sentir, todo o tempo as pessoas se sentem azarado, e o pior que tem aquele azarado mestre, sabe qual é o azarado mestre? Aquele que fala assim, eu não sou azarado, só acontece comigo, eu vou perguntar aqui, eu quero que você responda agora, por favor, sem mentir, quem já pensou, já falou, ou já tentou um dia sentir isso, só acontece comigo, levanta a mão, olha lá, a turma aí, esse é o azarado mestre, porque ele acha que não é com você só que acontece, eu não sou o único viúvo do mundo, minha esposa não foi a única a morrer, eu não fui a única que passou por dificuldade, minha filha não é a única órfã do mundo, mas o cara pensa só acontece comigo, e não, você tem que acreditar que Deus tem plano, você viu o Peter e falar aqui que lindo, é hoje, o presente, dá o seu melhor hoje, porque o futuro de um homem se define pelo seu caráter, e o caráter de um homem tem que ser a fé, a esperança, o poder de Deus, a oração, esse tem que ser o nosso caráter, o caráter de um homem que reza, que acredita, que levanta a cabeça de manhã e diz, eu vou, e Deus está comigo, para mudar a história, veja Jairo, por exemplo, capítulo 5 de São Marcos, a partir do versículo 21, minha filha Senhor está nas últimas, vai até lá para que ela não morra, impõe as mãos para que ela viva, tá bom, eu vou, Jesus foi com ele, a parte mais emocionante para mim do evangelho, a hora que Jesus foi com ele, aí Jesus vai com ele, no meio do caminho, versículo 35, chega a notícia, tua filha morreu, acontece, e ele estava com Jesus, ele podia pensar assim, puxa, quando eu estava sem Jesus, minha filha estava doente, agora estou com ele, ela morre, não, querido, acontece, história, história é coleção de acontecimentos, não fique triste com o que acontece, porque você tem um Deus que é o Senhor da história, que pode fazer acontecer novas coisas na sua vida, outras coisas na sua história, coisas melhores para você, e aí Jesus fala para Jairo, não temas, crê somente, a decisão é sua, querido, ou você separa de mim, vai sozinho, ou você fica comigo e vamos mudar a história, Deus tem um plano para você, que pode mudar os acontecimentos, tem outras coisas, para de sentir como se fosse a pior coisa, não fica julgando as coisas que chegam até você, como se, meu Deus, agora acabou, que desespero, ah, Rodrigo, você está falando isso, porque na tua vida deve ter tudo muito fácil, não é, nem para mim, nem para os irmãos aqui, nem para ninguém, nem para você, nem para quem está nos vendo em casa, Deus sabe de você, ele já levantou os olhos sobre a multidão, ele já viu sua fome, sua necessidade, sua dor, suas lágrimas, ele já viu, ele conhece você, ele te sonda, te perscruta, te vê de perto, dentro, interior, ele sabe de você, ele te ama, ele não tem outra vontade a não ser de fazer vencedor, ele não tem outra vontade a não ser de honra, de dignidade, ele te ama, agora por favor, para de brigar com Deus, e dizer, porque você deixou acontecer isso, não, não fui eu que deixei, deixa Deus experimentar você, no bom sentido, como eu disse, e deixa ele agir na tua história, para de ficar brigando com Deus, porque aconteceu as coisas, seja humilde, um dia minha filha falou assim para mim, pai, porque você deixou eu perder a hora, eu deixei, não, você que perdeu, pai, mas você não me chamou, você devia ter me chamado, eu falei assim, não, mas você é responsável por levantar, a gente já combinou isso, eu falei para ela assim, baixa a bola, seja um pouco mais humilde, chega em mim e fala assim, pai, perdi a hora, aconteceu, aconteceu, eu tenho uma coisa chamada carro, que vai mais rápido que o busão, se você for humilde e pedir para mim, eu levo você, eu entro na tua história, você perdeu a hora, acontece, eu entro na história e ajudo você, e levo você, aí ela vem toda humildezinha, fala, pai, você pode levar eu? Oh, que diferença, entra na história, fala para Deus ajudar você, oh, Deus, o que aconteceu comigo, meu marido me traiu, o que eu faço com isso agora, o senhor pode entrar na minha história e me ajudar? Oh, Deus, meu filho está nas drogas, olha, eu perdi o emprego, eu faço parte desse número monstruoso de quase 12 milhões de pessoas desempregadas, eu estou desempregado, agora para dizer por que comigo, uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, Rodrigo, por que que acontece coisas ruins com pessoas boas? Falei, minha senhora, tem coisa pior do que isso, ela falou, o que é pior do que coisa ruim acontecer com pessoas boas? Eu falei, coisas boas acontecer com gente ruim, porque acontece, tem gente que é ruim e acontece as coisas, mas Deus tem um plano para você, amém? Você acredita nisso? Mesmo? Depois da aprovação, vem a bonança, eu fui em Goiás esses dias pregar, uma senhora falou assim para mim, toda humilde, falou, meu filho, reza para mim, eu estou passando umas tubulações, na hora eu pensei em rir assim com você, deu uma tapada na boca, mas eu acho que ela não está errada, é uma nova, é uma nova expressão do sofrimento, porque tem a tribulação, a aprovação, a aflição e agora a tubulação, é verdade, mas você sabe o que eu falei de um final para ela? Eu falei, minha senhora, eu me sinto assim, tem hora, a gente entra num tubo, parece que não sai, alguém aqui já passou por tubulações? Já tem tubulações, então agora você pode pôr isso na sua oração, senhor, estou passando por tubulações, e parece que eu não estou encontrando onde sai, mas, Deus está contigo, você acredita? Rezei por aquela mulher, choramos juntos, e eu falei para ela, nós vamos sair juntos desses tubos aí, em nome de Jesus, nós vamos sair, porque Deus tem a saída para nós, ele tem um plano para nós, tem ou não tem? E ele está dentro do tubo com nós, viu? Como ele estava no barco de Pedro, como ele está, como o salmista fala no 22, ele está comigo no vale tenebroso da morte, está comigo, ele tem um plano para mim, queria convidar você a ficar em pé nesse momento, chamar você para rezar comigo, como Sara fez, queria convidar você para a gente orar, e para a gente pedir uma coisa aqui para Deus, eu não sei como está a sua história, mas eu queria pedir nesse momento, para que você tivesse a ousadia de orar, e depois de orar, deixa Deus agir na história, você promete deixar? Você viu que a oração foi feita no capítulo 3, a história começa no capítulo 4, vai todo, vai se desenvolver, a tua história não vai ser regida por maldições, nem regida por inveja, nem regida por achismo, nem regida por opiniões de pessoas, a tua história vai ser regida pelo poder de Deus da sua oração, você vai rezar e Deus vai agir na tua história, age na história sim, reconstrói a minha vida, por maiores que foram os erros que nós cometemos, por mais difícil que foi a perda, eu quero dizer para você aqui em tom profético de novo, pelo amor de Deus, não saia desse acampamento sem acreditar que Deus acampa em você, Deus acampa em você, o tempo todo Ele está dizendo, eu vou reconstruir a tua vida, pode ser que nesse momento a tua história esteja só trincada, pode ser que nesse momento a tua história esteja riscada, pode ser que ela esteja em cacos, pode ser que ela esteja moída, destruída, mas Deus é o divino oleiro, como está escrito em Jeremias capítulo 18, eu estou falando aqui, e está me vindo uma palavra no meu coração, Jeremias 38, me lembrei desta palavra, porque é o Espírito Santo, é quando Jeremias está dentro da cisterna sem água, só com lama, e um etíope vai até o rei Joaquim e intercede por ele, um etíope que nem é da raça de Jeremias, vai até o rei Joaquim e intercede por ele, e diz, Jeremias está morrendo, rei Joaquim chama 30 homens para tirar Jeremias lá da lama, hoje Deus pode reconstruir a história de pessoas que você ama e que você vai rezar aqui agora, Deus pode enviar 30 anjos para tirar aqueles que estão na lama, na cisterna, lá no fundo do poço, você acredita nisso? Porque Deus age na história, Deus age na história, sabe minha gente, eu sei que é difícil quando a gente não tem mais planos, foi tão difícil para mim, quanto para a Adriana, minha esposa, porque eu fiquei viúvo e a Adriana foi abandonada pelo noivo dela, então foi muito difícil, só que as nossas histórias estavam separadas como a de Sara e de Tobias, até que um dia Deus uniu a nossa história, acho que Deus falou assim, esse menino está viúvo, essa aqui foi largada, eu vou fazer uma história para eles, porque Deus tem planos para nós, e sabe como chamava o noivo que largou ela? Rodrigo, acredita? Deus é fera mesmo, maravilhoso, tremendo, é estupendo, e nesse momento, Deus uniu a nossa história, e na nossa história nós passamos tantas dificuldades, nós perdemos 4 bebês, 4 gravidez, e um dia dentro do quarto, minha esposa falou assim, o que será que Deus tem para nós? Eu falei, eu não sei, mas que ele tem planos, tem, vamos rezar, e deixa Deus agir na história, o diagnóstico que a gente tinha é que a gente nunca ia acontecer de ter filho, o médico disse, quantas vezes você engravidar, tantas vezes você vai perder, o neném não desenvolve no ventre dela, nós já estamos no quarto filho já, graças a Deus. Deus tem planos para você, o doutor lá falou que se nascer mais um dela, falou que se converte, falei, então deixa com nós, vamos fazendo menino, vamos fazendo menino, uma hora o povo vai ver a glória de Deus, não é? Deus reconstrói a nossa história, para quem era viúvo, abandonada, de não poder ter filho, está uma criançada lá em casa, vocês não imaginam, tem de 18, tem de 6, tem de 3 e tem de 4 meses, o deserto floresceu lá em casa, tem para todos os gostos e idades, você tem uma história, sim ou não? levante seus braços para os céus assim, quero cantar isso com você, para a gente encerrar esse momento rezando, para Deus reconstruir sua vida, seu coração, o seu caminho, apresenta para ele a sua história hoje, mesmo que você não tenha planos mais. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti, sei que tudo podes, o impossível não existe para ti, mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua, e tudo se transformará, reconstrói a minha vida, vamos cantar assim, reconstrói a minha vida, vem Senhor curar, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração, clamando tudo está, por libertação, tem compaixão, reconstrói, reconstrói a minha vida, vem Senhor curar as feridas, o meu coração, clamando está, por libertação, tem compaixão, com os braços erguidos agora, apresenta para Deus a oração como Sara, como Tobit, fala assim Senhor, eu estou aqui orando, porque confio nos teus planos, confio no teu amor, o teu amor de pai, que pensa em mim, que olha para mim, que levanta os olhos para mim, e que me vê, que me sonda, me perscruta, que vê de perto, que vê dentro, e que tem claro, o grande plano para a humanidade, de salvar, de criar, santificar, mas também tem um plano para mim, pessoal, o Senhor sonha comigo, pensa em mim, olha para mim, conversa sobre mim, então nesta hora Senhor, eu tenho a alegria de te entregar meus sonhos, meus projetos, meus acontecimentos, fala para Ele, olha o que está acontecendo comigo agora, na minha vida, na minha vida espiritual, na minha sexualidade, olha o que aconteceu comigo, estava indo tudo bem, estava indo beleza, estava acontecendo, olha o que aconteceu comigo Senhor, olha o que fez Senhor, o mundo comigo, olha o que aconteceu com a minha vida espiritual, eu estava bem, eu fiz acampamento, mas acabei me desviando, autosuficiência, sei lá, acabei deixando, achando que eu já estava pronto, que eu não precisava mais continuar, olha o que aconteceu comigo, mas eu tenho hoje a alegria de poder entregar em Tuas mãos a minha vida, a minha história, o meu coração, e acreditar que o Senhor pode reconstruir a minha vida, está aqui Senhor, não importa se arranhada, se encacos, não importa se arrebentada, quebrada, moída, a minha história está aqui, hoje eu te peço, te clamo, na história, age na minha história, e eu vou estar Senhor, assistindo a Tua glória, e participando, atualmente, participando, atuando, na Tua ação na minha vida Senhor, levante os seus braços e tenha coragem de dizer isso mais uma vez, reconstrói, reconstrói a minha vida, vem Senhor curar as feridas, vem Senhor curar as feridas, o meu coração, o meu coração, clamando está, por libertação, tem compaixão, o mais forte que você puder, olha para Deus e vamos cantar, reconstrói a minha vida, é reconstrói, Vem Senhor curar as feridas, o meu coração, o meu coração, clamando está, por libertação, tem compaixão, coloca a mão assim, sobre o seu coração, as duas, com carinho, fecha os olhos, fecha os olhos, coloca a mão em cima da história, está tudo aí gente, coração, o catecismo da igreja nos ensina que é o lugar onde o homem decide ou não por Deus, olha que lindo isso, coração, é o lugar onde o homem decide ou não por Deus, toma uma decisão agora, põe a mão em cima da história, em cima do que está tudo aí dentro, está sentimento, pensamento, trauma, está sentimento, está amor, está coragem, está descorajamento, está tristeza, está angústia, está medo, está tudo aí, pessoas que você ama, pessoas que você às vezes não consegue amar, que você até odeia, põe a mão em cima da história e fala Senhor, entra na minha história hoje, eu estou te chamando para ser o Senhor da minha vida, para ser o Senhor da minha história, do meu casamento, olha o que aconteceu no meu casamento, depois de tantos anos, olha o que aconteceu no meu noivado, olha o que aconteceu com a minha vida afetiva, olha o que aconteceu com a minha empresa Senhor, eu estava indo tão bem, aconteceu Senhor, por tantas coisas de situações políticas, sociais, econômicas, aconteceu, mas hoje eu não estou aqui para, eu não estou aqui para te questionar não Deus, a fé não é uma resposta que Deus dá para nós, a fé é uma resposta que você dá a Deus, diante de tudo o que acontece, da injustiça, das lágrimas, das dores, de tanta angústia, de tanta morte, a fé não é Deus explicar para você, a fé é você responder para Ele e dizer Senhor, eu ainda creio, que o Senhor tem um plano para mim, mas Senhor tudo destruiu, Senhor acabou, olha o que aconteceu com a minha esposa, aconteceu traição entre nós, meu filho, o Senhor morreu, Senhor aconteceu tal coisa, nós brigamos, Deus pode reconstruir a sua história se você quiser, e se você for um agente da oração, se você for um homem de Deus que tenha coragem, de fazer aquilo que nós mesmo proclamamos, tudo pode ser mudado pela força da oração, Canta com a mão no coração, Reconstrói, Vem Senhor curar, vem Senhor, curar as feridas, o meu coração, Clamando está, Clamando está, Por libertação, Por libertação, Tem compaixão, Senhor, Abre esses braços aí que você tem, quer buscar alguma coisa no céu? Essa é a hora, tem alguma coisa lá que você quer buscar? Que você quer restaurar, reconstruir, reconquistar? Que você quer regenerar? Algo que você precisa ser restituído? Solta a sua voz agora, filho de Deus, Solta a sua voz campista, Deus acampa em você, Ele quer que a nuvem de glória agora, como estava no acampamento do Velho Testamento, esteja sobre esse lugar, a nuvem de glória de Deus já acampa aqui na Canção Nova, Já está sempre aqui, Então agora levante os seus braços e reze com liberdade de filho, Assim como está no acampamento do Velho Institute, Ele quer pesquisar? Existencia do Duqueipe! Reconstrói a minha vida Vem, Senhor, vem, Senhor Curar as feridas O meu coração Clamando está Por libertação Tem compaixão Reconstrói a minha vida Vem, Senhor, curar o Seu povo Vem, Senhor Curar as feridas O meu coração Clamando está Por libertação Tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Misericórdia, Senhor Para o mal Para o desânimo Tira de nós isso E dá-nos hoje a alegria De saber que O amanhã pertence a Ti O hoje é nosso O amanhã é Teu Porque o Senhor já planejou O Senhor já sabe o que tem que fazer E Ele vai fazer Reconstrói a nossa história, Senhor Famílias hoje Aqui eu te peço, Senhor Reconstrói a espiritualidade As pessoas que já não têm mais vida de oração Reconstrói, Senhor A santidade que foi perdida Reconstrói a nossa intimidade contigo Nossa amizade Mais do que próximos a Ti Queremos estar na intimidade contigo Reconstrói a nossa amizade, Senhor Os relacionamentos em casa Reconstrói a nossa história Esse é o nosso pedido, Senhor Reconstrói Vem, Senhor Vem, Senhor Curar as feridas O meu coração O meu coração Clamando está Clamando está Por libertação Por libertação Tem compaixão Tem compaixão Olha aqui pra mim Nunca mais Faz uma promessa, um voto Nunca mais Se sinta Azarado na sua vida Viu Nunca mais Sinta-se abençoado Filho de Deus Olhado por Ele Você não é um azarado O menino queria ganhar um cavalo Ele falou pro pai dele assim Pai, eu quero um cavalo O pai falou assim Não tem dinheiro pra comprar um cavalo não Aí o menino foi chorar No dia do aniversário dele Sentou na sarjeta assim Ficou sentado O vizinho chegou e falou assim Por que teu filho está chorando No dia do aniversário Ele falou que ele queria um cavalo Não tem dinheiro pra comprar O pai falou Nossa, que azar, né O pai falou Pode ser sorte ou pode ser azar Depende do que vem depois Aí o menino estava sentado Passou uma cavalaria Na frente da casa do menino E o capitão da cavalaria Estava injuriado Com um cavalo meio lerto Que ele toda hora tinha que parar Pra esperar Ele falou Não quero mais esse cavalo não Menino, quer um cavalo? Eu quero Então fica com o cavalo O vizinho chegou e falou Rapaz, teu filho tem sorte Vai ter sorte assim lá longe O cara queria um cavalo Ganhou um cavalo no dia do aniversário Pera, 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 pera Pode ser sorte ou pode ser azar Depende do que vem depois Aí o menino foi dar uma volta Com o cavalo Quebrou as duas pernas Na primeira volta Acredita? Foi dar uma volta Quebrou Caiu as duas pernas O vizinho chegou Mas vem e falou Rapaz, tem uma coisa pra te falar Teu filho é azarado O cara não tinha cavalo Ganhou o cavalo Na primeira volta Quebrou as pernas O pai falou Pode ser sorte ou pode ser azar Depende do que vem depois Nisso o menino estava Com as duas pernas quebradas Aquele calor engessado Coçando Vem um radinho a notícia Acaba de estourar Terceira guerra mundial Está convocado Todas as pessoas Do sexo masculino De 15 anos pra cima Só não precisa ir pra guerra Quem tá com a perna quebrada Aí o vizinho chegou E falou Rapaz, teu filho tem sorte Olha, tem mais 36 coisas Pra falar na sequência Aqui, mas não dá tempo não É o seguinte Tudo na sua vida Vai ser sempre assim Acontece uma coisa Atrás da outra É sorte ou azar? É sorte ou azar? E pra quem tem Jesus Como o senhor da história O que vem depois É sempre vitória É sempre vitória Viu? Sempre Tem o depois Não se denomina azarado Vai, força Coragem Reconstrói A minha vida Vem, Senhor Vem, Senhor Curar as feridas O meu coração O meu coração Clamando está Por libertação Tem compaixão E aplauda o nome do seu Deus Que reconstrói a sua história Canção novaplay.com Assine já